A frente fria que atingiu Assis e região nesta quarta-feira, 30 de junho, causou prejuízo aos produtores rurais. Na madrugada mais fria do ano, a estação do Siagro, instalada no Polo Regional de Assis, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, registrou 1,2 grau negativo em Assis. O prejuízo atingiu as lavouras de milho na região, que já haviam sofrido com a estiagem de mais de 50 dias sem chuva, fazendo a produção cair muito. Em Candidomota, Siagro registrou a temperatura mínima de 1,9 grau. Já em Tarumã, a medição foi de 0,6 grau na madrugada.